E agora chegou a hora, piada contra piada, vamos começar a fase final, as últimas rodadas do ano, espero que você melhore os seus resultados. Eu também espero, eu também espero. Estou torcendo muito por isso, para que você possa melhorar muito, né? E hoje nós vamos agora conhecer os seus desafiantes aqui no telão, pode colocar. Quem serão os desafiantes? Olha lá, você tem o Luiz Henrique, ele é de Penápolis. Luiz Henrique de Penápolis. Aí Luiz Henrique, olha que tá de volta. Voltou, Gustavo de Beriguim. Gustavo de Beriguim, muito bom, tem uma cara de humorista. Ele é maravilhoso. E ela demorou a de Socibra, vou falar para todo o Brasil, que hoje ela já está internacional, mas ela demorou com as piadas que são maravilhosas, lindas, eu diria. De chorar. De chorar, não é de chorar direito. Se você perder, você vai ter que dançar uma música. O Flávio falou que aquelas pessoas que pediam as músicas, pararam de pedir as músicas. Desanimaram, né? É, por exemplo, a Mari de Marília, não tá pedindo mais. Desanimaram, né? O Soró de Solocaba, também não pediu mais. Chega, Zé. Essa turma aí. Então se você perder, você vai ter que dançar essa música. Bate forte o tambor, não quero a tiqui-tiqui-tiqui-tá. Eu não posso dançar. Bate forte o tambor, não quero a tiqui-tiqui-tiqui-tá. Não lembro, tem que puxar a memória aqui agora. Puxa a memória, puxa a memória. É banda carrapicho, não é? Banda carrapicho, isso. Não puxa pela memória aí. Se você perder... Tem que puxar a coreografia. Se você perder, você vai dançar essa música. Não, mas eu não vou perder. Você não vai perder. Nem precisa. Vamos ver o ranking atualizado. Como é que está hoje das piadas? Atenção, atenção. Só a primeira tela aí. O Baiano está disparado, hein? O Baiano Fernandópolis disparou, está com 12 pontos. O Vanildo de Bilac, 9. Vê, coitada de mim. Demorou sozinho para 8. Você está com 8. E olha, o Zé Carlos está no teu calcanhar aqui. O Guararapes está com 7. O Zé Carlos, se eu fechar o olho, ele passa. A Comelena de Adamantina tem 1 ponto só. Comelena também. Tem 7 pontos também. Então, sinceramente, olha, eu não vejo muita opção para você se você perder hoje, viu? Vanildo e Baiano ali, então... É, está complicado, complicado. Bom, roleta que nós emprestamos ao Silvio Santos. Vai, coloca a roleta aí que eu quero ver onde vai parar hoje. Eu acho que vai parar no 3 hoje, Zé. Ela pode parar. Tem que parar no 3 para chegar ali. Essa roleta um dia parou no 8. Nossa, que rápida. Olou, o que aconteceu com ela? O que é isso, Zé? Acho que colocaram o óleo nela. Ô, segura a roleta. Ô, Zé, mas não estava assim. Segura. Colocou o óleo. O Donizete arrumou ela aqui. Acho que o Dodô pôs o óleo na roleta. Dá o óleo. O que é isso, gente? Vai roleta. A roleta está disparada. Está parando. Está parando. Está parando, eu acho. Aí, cara. Três, está vendo? Três pontos está valendo hoje. Eu vou para 11 hoje. É 11, né? Você vai para 11. 9, 10, 11. 11, fugiu dos parâmetros. Voltou. Então, vai para 11. Vou ver a primeira piada. A primeira piada vem do Luiz Henrique, que é o seu primeiro desafiante de hoje. É o Penapolense. Uma vez a piada do Luiz Henrique, que é a de Penápolis. Se ela é boa ou não. Pode soltar. O padre, que foi transferido para uma paróquia, que era muito pobre, não era muito pobre mesmo. E na casa paroquial, morava lá um sacristão. E os dois estavam passando muita fome. Aí, certo dia, o sacristão saiu dando uma volta na região, para ver se arrumava alguma coisa para comer. Aí, ele se deparou com a chá, que é onde se criava carneiro. Aí, não deu outra. Passou a mão no carneiro e levou embora. Aí, passaram a semana inteira comendo carne de carneiro e assim, durante as outras semanas. Só que, num certo dia, na hora que ele chegou na chácara, o dono havia descoberto. Aí, juntou ele e os irmãos, mas deu um cacete no coitado do sacristão, quase matou. Aí, ele vinha voltando para casa triste, tudo machucado, pensando, o que é que a gente vai arrumar para comer? Aí, ele passou perto de uma outra chácara, onde ele avistou lá um chiqueirão de porco. Ah, não deu outra. Passou a mão no porco e levou. Aí, na hora que ele chegou na igreja, o padre estava rezando a missa. Aí, ele chegou na porta da sacristia. Na hora que o padre viu ele, ficou muito curioso para saber se ele tinha trazido alguma coisa para comer. Aí, ele reza na missa e falou assim, Já fosse, já viesse o que roubasse, o que trouxeste. Amém. Aí, o sacristão respondeu lá da porta. Já fui, já vim, bateram muito em mim. Não trouxe um bebê, bebê, mas trouxe um quim, quim, quim. Amém. Um abraço. Eu gostei, né? Que interpretação. Que interpretação. Poxa. Olha, eu não sei se vai ganhar, mas pode aplaudir, Ronan. Pode aplaudir. Ele fez até a missa cantada. Luiz Henrique, você foi fera. Gostei. Boa, casa. Gostou? Casa está dando risada. Sensacional. E a voz boa, né? Você tem que ficar sério, que é jornalismo. Mas vamos lá. Chegou a hora do Gustavo de Birigui. Toda vez que ele aparece, os adversários ficam morrendo de medo. É. Olha, eu estou me tremendo. Você quer ver? Você quer ver? Boa sorte. Vai, Gustavo. A diarreia falou para o Pedro. Não sabe? Vai buzinando na frente, que eu estou sem freio. Gostei. Vai buzinando na frente. Pampão. Eu não contava a piada. Ai, meu Deus. Pode parar. Eu não contava. Eu acho que eu não vou contar, não. Eu não vou contar, não. Vai, vai. Meu pai. Essa foi boa. Espera aí. Vai. Ai, meu Deus. No restaurante, o cliente chamou o garçom e falou assim. Moço, tem uma mosca aqui no meu prato. Ai, o garçom falou. Não, cliente. Isso aí não é uma mosca, não. É o desenho do prato. Ai, ele falou. Não, mas está se mexendo. Ai, o garçom virou. Não, é que é desenho animado. Eu estou rindo da piada. Meio riu. Eu não estou rindo da sua. Dona Zete, Marquinhos e Marcelo virou. Quase saiu daqui. Eu estou rindo da sua. Eu estou rindo das duas. Do Luiz Henrique e do Gustavo. Muito bom. Mas muito bom. Os dois. Os dois. Eu não. Eu acho que a sua foi difícil. Ah, Zé. Está bom. Piadas enganadas e piadas enganadas e pelo VAR. O VAR com 23 pessoas. Hoje eu acho que não vieram todas, só 21. Mas vamos lá. Já temos uma decisão. Então vamos lá. Temos uma decisão. Vai nessa. Foi difícil hoje. Olha aí, eu tenho certeza que foi difícil. Foi difícil. Não sei que não foi você. Mas na verdade o resultado foi disparado para o vencedor. Vai. Quem? Quem? Quem ganhou o Piada contra Piada de hoje? Eu. 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 Não é possível. Aí já... Gustavo. Gustavo. Tem uma coragem. O que é isso? Não dá tempo de repetir a do Gustavo? Tão rapidinho? Não dá tempo. Não tem nenhum tempinho para a gente repetir a do Gustavo? Rapidinho. Ah, que pena, Gustavo. Não dá, Zé. Tem, tem, tem. Vai, vai. A diarreia falou com o Pedro. Não sabe? Vai cozidando na frente e cantar sem freio. Boa demais. Ô, Luiz Henrique. Um beijo, viu? Mais um recado para o Luiz Henrique. Ó, não desista não. Você foi bem, cara. Foi sim. É que você teve um confronto, né? Não teve muita sorte porque o menino foi bem demais. Foi. O Gustavo arrasou. O Gustavo arrasou. Beijo, Gu. Arrasou.